E aí galera, amiga, pessoal, amiga, bem-vindos ao nosso canal e vou mostrar aqui para vocês como vocês podem estar exportando aí seu projeto de forma grátis e da melhor forma possível, ok, sem ter nenhum problema aí. Vamos, bom, você fez sua edição, tá tudo certinho, você quer exportar ele, você vem aqui em exportar projeto, tá, aqui você pode escolher qual é a versão que você quer exportar, eu sempre deixo aqui em ave, mas se você quiser trocar, você pode trocar, aqui no caso, se você quer, o meu já está para computador, em especial para computador, que eu vou subir para o YouTube, mas se você quer exportar para DVD, você vai clicar aqui nesta opção, você vê que já muda aqui as opções, se quiser gravar, né, o seu vídeo ali, você coloca o DVD lá dentro e tal, e já faz aquele sisteminha ali para dar em play aqui, aqui, perdão, exportar aqui, então ele vai gravando. Para VCD, para ave, assim sucessivamente, se quer algo específico para iPhone é aqui, se é para web, né, ou seja, você vai subir, ó, criar, e aqui já tem umas explicações, ó, criar arquivos de vídeo para reproduzir em web. Após selecionar esse dispositivo, você será capaz de converter arquivos de vídeo para formatar, para formatos MP4, tá, 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 entendeu? Então você tem a sua web aí, então essa daqui é a melhor forma, aí você vai subir para o seu site, então esse formato aqui, móvel, e aí sucessivamente, ó, tem vários formatos aqui, ó, beleza? Eu vou deixar nesse daqui mesmo, aqui, e vou escolher o local onde eu quero exportar, vou deixar aqui imagens mesmo, vou vir em salvar, vou dar em exportar, se você está na sua versão grátis, você vai clicar aqui em continuar, se é a versão paga, no momento que você dá aqui em exportar, ele já vai começar o processo, beleza? No meu caso aqui, ainda continua a versão grátis, então vou dar em continuar, e aí basta você esperar. Uma dica, quando você está exportando, se o arquivo é grande, se o computador não é forte, não é um computador bom, é um notebook bom, é melhor você deixar ele trabalhar normalmente, sem estar fazendo outras atividades muito pesadas dentro do seu computador, beleza? Então fica aí a dica, se inscreva, se você gostou, deixa aquele like aí, se não gostou, também deixa o like, aperta no chininho, e vamos receber sempre, e você vai assim receber sempre as nossas... caramba, notificações, abração, lutar sempre, vencer as vezes, desistir jamais. Olá pessoa amiga, apoia o nosso canal, sem necessidade de enviar nenhum tostão para o Apoia-se, ou Paypal, ou conta bancária nossa, é bem simples, aqui vai ter um link, link para contribuir com o nosso canal, basta você clicar nele, então vai abrir uma página como essa aqui, no seu celular, ou então no seu notebook, ou computador, você vai dar aqui, clique aqui, se você estiver no celular, vai aparecer embaixo, e aqui você vai esperar 7 segundos, depois que terminou os 7 segundos, você vai vir aqui em pular anúncio, e bem simples, aparece Popunder, você pode fechar, e aí está, dessa forma você contribuiu de indiretamente ou diretamente com o nosso canal, ajudando assim a produzirmos conteúdos com melhores qualidades, já que o CPM de canais e tutoriais é baixíssimo, e você pode utilizar esse mesmo método que eu te mostrei aqui, para os inscritos do seu canal também, ok? Pedindo o apoio deles para o seu conteúdo, no qual você está mostrando. A empresa na qual eu utilizei é esta daqui, que é o EF Short ADS, o link vai estar aí na descrição, com os CPMs excelentes, de confiança, e eles são dos Estados Unidos, e pagam em dólar, na sua inscrição, 70 centavos, já você vai ganhar, e 20% dos ganhos aí dos seus referidos, e retira com 5 dólares. Um abração, obrigado pelo apoio, fique com Deus, lutar sempre, vencer as vezes, desistir, jamais. E aí